Estamos de volta, Brasil, meio-dia e 14. Domingo show ao vivo e a notícia triste que todos nós tivemos nessa manhã. Nós vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro, falar com a repórter Michele Maia, diretamente da redação. Ela que vai trazer todas as informações a respeito da morte da atriz Eva Todor aos 98 anos. Falar dessa atriz de 80 anos de carreira, ela que foi vedete, fez grandes, mais de 30 novelas, 80 anos de carreira, como eu disse, uma pessoa respeitadíssima no meio e o falecimento dela nesta manhã. Michele Maia, do Rio de Janeiro. Bom dia, Michele. Oi, Gustavo. Olá, Geraldo. Bom dia a todos que estão assistindo o Domingo Show. A atriz Eva Todor, que sofria de mal de Parkinson há alguns anos, morreu neste domingo, por volta das 9 horas da manhã. A causa da morte foi uma forte pneumonia que debilitou a atriz em casa. Ela, nos últimos meses, vivia em casa na zona sul do Rio de Janeiro. A atriz era viúva e não tinha filhos. O último trabalho de Eva Todor foi em 2012. O velório será a partir de amanhã, segunda-feira, no Velório Municipal do Rio de Janeiro. Voltamos com você, Geraldo. Obrigado, Michele. Uma notícia realmente muito triste, mas cumpriu de uma forma, ela que nasceu na Hungria, cumpriu de uma forma honrosa a vida e fez grandes papéis, grandes papéis. E vai deixar uma saudade imensa, imensa. Ela agora está no céu. Obrigado.